Olá caros internautas, bom dia, boa tarde e boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Brasileiros que ficaram para trás após a saída de jogadores do hotel em Kiev, traçam plano de fuga com a embaixada brasileira. Engenheiro mineiro Davi Abode Garbil de Coqueiral diz que representantes da embaixada vão buscá-lo assim que acabar o toque de recolher no país nesta segunda-feira. Os brasileiros que permanecem no hotel no centro de Kiev, na Ucrânia, à espera de resgate para sair do país, devem deixar o local na manhã desta segunda-feira, 28 de fevereiro. Segundo o engenheiro de Coqueiral, sul de Minas, Davi Abode Garbil, Já é um plano de fuga sendo feito com a embaixada brasileira. Há um toque de recolher na cidade que começou no início da noite de sábado e vai até amanhã desta segunda-feira. Vamos nos proteger até amanhã. O toque de recolher vai até as 8 horas, 3 horas horário de Brasília. Conversamos com a embaixada brasileira. Aqui já fizemos uma rota para sair do país. Amanhã às 8 horas, quando liberar, eles vão nos dar um jeito de vir buscar a gente. Ou a gente ir até o metrô para chegar no trem. Vamos fazer uma rota de seu engenheiro em vídeo nas redes sociais. O mineiro David Abode Garbil e mais dois amigos, os jogadores de futsal, Jonathan Bruno Santiago, de Santa Catarina e Matheus Ramires, do Rio Grande do Sul. Estavam desde sexta-feira, 25, no hotel, com um grupo com mais de 50 brasileiros, entre familiares jogadores do Dinamo e do Shakhtar Donetsk. No entanto, na tarde de sábado, 26, os jogadores deixaram o hotel e os três brasileiros ficaram para trás. Além dos brasileiros que ficaram para trás, há um outro amigo deles que estava em um bairro de Kiev, a cerca de 30 quilômetros do hotel. Ele não chegou a ir para o local porque foi parado pelo exército ucraniano e foi orientado a voltar para casa. Segundo o mineiro David, os amigos não vão deixar ninguém. Tem outro amigo nosso brasileiro, o Rony. Nós combinamos que ninguém vai sair deixando alguém para trás. Nós vamos todo mundo embora daqui. Começando em quatro, vamos nos quatro até o final. Ninguém vai sair, ninguém vai ficar para trás. Assim que o plano de fuga for executado, os brasileiros devem pegar o trem e ir para Chernivest, cidade no oeste do país. Desde a 535 quilômetros da capital ucraniana, nas proximidades da fronteira com Romênia e Moldávia. Lá haverá pessoas nos aguardando para levar para o Brasil. Hoje eles não podem fazer nada, nem a gente. Eles falaram para a gente ficar aqui. Estamos em bunker, bem protegido. Vamos aguardar aqui e tentar contactar o nosso outro amigo para ir embora todos juntos. Descompletor David, Abud e Gabriel. Relatos da Guerra O brasileiro natural de Coqueiral, do sul de Minas Gerais, está relatando todos os momentos vividos por ele e os amigos em Kiev. Durante a guerra na Ucrânia, ele trabalha como engenheiro eletricista no país. Na noite de quinta-feira 24, ele publicou um vídeo em suas redes sociais logo após a queda de uma bomba em Kiev. Segundo o engenheiro, a bomba caiu cerca de 2 quilômetros de distância no apartamento onde mora. Na sexta-feira 25, David e um outro amigo foram convidados a irem para o hotel onde estava o grupo de 50 brasileiros. Entre eles, os jogadores brasileiros do Dinamo de Kiev e o Shakhtar Donesti. A ideia era que todos pudessem conseguir ir embora todos juntos. O que o Itamaraty fala? Em nota, o Itamaraty informou que segue acompanhando a situação na Ucrânia e presta todas as assistências brasileiras que estão no país. O Brasil segue acompanhando ativamente a situação na Ucrânia e presta toda assistência cabível aos nacionais brasileiros naquele país. Até o momento, registramos junto à Embaixada do Brasil em Kiev cerca de 250 brasileiros. O Itamaraty reitera a importância de que todos os brasileiros se registrem junto à Embaixada com urgência, a fim de acelerar ao máximo as providências logísticas de contato com a identificação em curso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aqui na Ucrânia. São 3h20. Bom dia aí no Brasil, né? Mais informações do dia. Foi uma noite tensa, né? Mas estamos bem. Graças a Deus não caiu nada aqui. O que vamos fazer? Vamos ficar hoje aqui. Continuar no bunker porque estamos em toque de recolher. Ninguém pode sair na rua. E os russos, todo mundo decretaram que o que tiver na rua se visa porque o que seja eles vão matar. Eles vão atirar para matar. Ou seja, não vamos sair mesmo porque eles vão matar o que tiver na rua. Então, bom, nos protegeram até amanhã. Amanhã o toque de recolher às oito. Tem que parar, né? Disseram que ia até amanhã às oito. Conversamos com a embaixada brasileira aqui. Já fizemos uma rota para sair do país. Amanhã às oito. Quando ele berar, a gente vai dar um jeito. Eles vão dar um jeito de vir, buscar a gente. Ou a gente ir para o metrô para chegar no trem. Porque os metrôs estão fechados. Então, acaba que a gente não vai conseguir chegar no trem. Então, vamos conversando. A gente vai fazer uma rota. Tem um outro amigo nosso, o brasileiro. O Rony. A gente combinou que ninguém vai sair deixando alguém para trás. Nós vamos todo mundo junto embora daqui. Começamos em quatro. Vamos com os quatro até o final. Ninguém vai deixar eles para trás. E o problema é que o Rony, o que aconteceu? Como ele está muito longe. Como ele mora mais longe que nós. Quando a gente combinou de vir aqui para o hotel. Para ficar mais seguro. A gente tentou se encontrar no meio do caminho. E vim. O problema é que no meio do caminho, o Rony foi parado pelo exército ucraniano. Ele teve que apresentar o passaporte. Porque aqui você tem que dar o passaporte. E acabaram que levaram ele embora para trás, para casa. Porque ele não podia sair para a rua. Ou seja, ele está lá em Boryspilska Street. Que é do outro lado da cidade. Em torno de 25, 30 quilômetros. Mas a gente tem que comunicar com ele. Lá ele falou que está até tranquilo. O problema é que ele está ficando sem alimento, provavelmente. Porque todas as lojas fechadas. Ele está sozinho lá. E a gente reza para ele estar bem lá. Hoje a gente não teve muita comunicação com ele. E, bom. Amanhã. O plano de fuga será. Sentido. Pegar um trem. Sentido. Uma cidade próxima. A Romênia. E atravessar por lá. Lá haverá pessoas esperando, nos aguardando, para levar para o Brasil. Então, essa de momento é isso. Só que como a gente estava conversando com a embaixada. Hoje eles não podem fazer nada. Nem a gente. Eles disseram, fiquem aqui. É muito protegido. Estamos em um bunker muito bem protegido. Ele falou. Que está bem fundo. É bem protegido. É bem distante. Tem paredes muito em volta. Tem estacionamentos em volta. Isso dá. Dá mais margem, né? Então. Isso é muito bom para nós. Bom. Vamos aguardar ficar aqui. Tentar contactar o outro nosso amigo. Para poder ir embora dos quatro juntos. A gente não vai. Em relação ao que. Parte da família dos jogadores estão falando. Que é mentira. E tal. É porque não sabe o que a gente está vivendo. Não sabe o que a gente viveu. Eles ficaram dentro desse bunker. Sem escutar nada. Uns dois dias. A gente chegou de fora. A gente passou informações de fora. Quando eles falaram que estavam acabando a comida. Tinha que acionar. A gente passou o supermercado. A gente foi até o supermercado. Estava literalmente sem nada mesmo. Bastante vazio as coisas. E bom. Estamos aqui. Tranquilos. Passamos traduções. Vamos ver aqui. Jonathan está aqui comigo. A gente vai. Não vai. Sempre juntos. E é isso. Quer falar alguma coisa? Falar o que? Não tem que falar não. Você estava lá fora? Viu alguma coisa hoje? Estava lá fora lá. Hoje só teve aquela bomba. Que estremeceu tudo. Mas. O que estão prometendo aí na televisão. O que estão falando. Que hoje é o dia. É o dia. Dê. O dia que vão. Vai ou racha. Então a gente está. Não tem o que fazer né cara. Não tem o que fazer. A gente fica nessa adrenalina. Que é só esperar e. Esperar e pedir para Deus. Para que. Não aconteça nada né. Não acerte nós né. Não. E também orar por eles né mano. Também orar por eles. Porque todo mundo que está aqui. Olha quanta gente tem. A gente aqui. Quantos. Não são brasileiros. Mas. Tem família. Tem família. Tem bebê pequeno aqui. Para que não aconteça nada com a gente aqui. Só pedir. Só pedir oração e. E é isso. Obrigado mesmo. Porque. Essas orações aí estão. Estão abençoando a gente. Na verdade deve estar. Em cima estão. Essas orações estão em cima desse prédio aqui. Porque o que cai de bomba dos lados. E aqui nada. É só por Deus. E a gente está. A gente está feliz por isso né. Porque. Ao mesmo tempo que tem gente que. Falam mal. Que a gente não foi embora com eles. Porque. Que foi tomar banho. Isso. Todo mundo fazia isso. Todo mundo ia no quarto. Na parte da tarde. Após o almoço. Para tomar banho. Ficava 10 minutinhos. Voltava rapidinho. Porque o banho rapidinho. Foi esse o tempo que a gente. Que levou. 10, 15 minutos. E quando a gente voltou. Já não tinha mais ninguém. Entendeu? E outra. Eles tinham nosso telefone. Como a gente já falou. Eles tinham todos os contatos nossos. A gente ajudou eles. Entendeu? Em várias informações. Eles queriam sair 5 e meia da manhã. Só que ninguém teve coragem. Lá fora. Ver o que estava passando. Para sair 5 e meia da manhã. Eles falaram. Só vamos sair. Imagina. Se eu não fosse lá fora. Ver se estava tendo tiroteio. 800 metros da gente. Eles iam ter saído. E poderia ter acontecido um pior. Acho que eles estão bem né. E é isso. Vamos continuar. Rezando aqui. Atenção né. Consegui dormir um pouco. Isso é muito bom. E... Porque tem que ser descansado. Amanhã né. Espero que dê tudo certo. E a gente saia. Eu vou passando notícias para vocês no dia a dia. O que acontecer. Como vai estar a atenção hoje a noite. E bom. Estamos aqui. E mais tarde. Eu passo mais informações para você. Para vocês né. E é isso. Obrigado gente. Continuem. A torcida por nós aí. Que tem ajudado bastante. Essas mensagens positivas. Estão muito boas. Para nós né. Porque a gente. Recebe com carinho. Tem gente que. A gente está conversando. Desde o começo. Desde o primeiro dia. E nos fortalece né. A gente vê que tem gente atrás conosco né. E é isso. Obrigado. Mais uma vez. E tchau. Tchau.